Cebola e Maçã Maçã, o que você está olhando? Para de olhar para mim desse jeito. Eu não estou te olhando. Dá para desligar a luz? Eu não estou ouvindo a TV. Ela não está acesa. O que você está fazendo, Maçã? O que é isso? O que aconteceu com o seu rosto? Nada. Eu só gosto de me arrumar às vezes. Dá um trato no visual. Espera aí. Como é que é? Lustrei a cabeça. Nossa, Maçã. Isso é muito descolado. E original também. Descolado. Espera aí. O que está havendo ali? Maçã, confessa. Você adora o programa. Não, não. Sai para lá. Eu estou falando sério. Eu vou lustrar as sobrancelhas. Sempre a lustrar você vai brilhar. O meu bumbum é careca também. Agora, por favor, é a minha vez. Vou lustrar a cabeça e ir na festa arrasar. Grampearam o nosso telefone. Nós não temos telefone, cara. Eles estão lendo a minha mente. Que sinistro. Ah, claro. Deve ser mesmo. Só pode ser isso, cara. Ah, eles roubaram a sua ideia. Não, o chorizo pois vai arranhar. Não. Vamos já lustrando, vai. Vamos já lustrando, vai. Minha cabeça. É tipo aqueles comerciais que fazem você comprar coisas que nem precisa. Ainda assim, é muito maneiro, né? Pode crer. Arroba lar lara. Fiquei sabendo que foi o arroba Steven Quartz que quebrou o teto do Big Rosquinhas. Ih, foi pego no flagra, Steven. Quem é que tá rindo agora? Tchau. Tchau.